Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarno eu enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? A TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. A TV Mundo Maior Estudando o capítulo 25, do livro, o segundo livro dos Médiuns, estudando este capítulo intitulado pelo doutor Odilon, Espíritos Pseus Sábios. E o doutor Odilon está nos falando aqui a respeito dos espíritos adversários da causa espírita. Ele prossegue dizendo, Tais medianeiros, ou seja, médiuns que servem de intérpretes para esses espíritos, tais medianeiros, então, com as suas faculdades enfermadas, quer dizer, doentes, passam a acreditar-se na condição de mensageiros da renovação teórica e vivencial do Espiritismo. Como tem muita gente na atualidade, que surge aí achando que vai reformar o Espiritismo. Tem muitos médiuns aí achando que vão reformar o Espiritismo. Alguns médiuns chegam até dizer que Kardec está ultrapassado, que a codificação está ultrapassada. Querem agregar ao corpo da doutrina elementos estranhos. Elementos estranhos ao corpo da doutrina, não é? Se sentem na condição, assim, de altos mensageiros do mundo espiritual. Infelizmente, isso está cheio do Espiritismo. Muitos centros espíritas em quase todas as cidades. No Brasil inteiro, surgem aqueles médiuns que perdem a simplicidade, a originalidade, perdem a caridade, perdem a bondade, começam de um jeito e logo se mostram de outro jeito, logo se sentem superiores às demais pessoas, superiores, não é? Sentem-se, começam a se sentir até superiores aos próprios Espíritos. Aos próprios Espíritos. Nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo isso na atualidade. Médiuns infantis, crianças no jardim da infância, Médiuns sem condição nenhuma, sem preparo nenhum, já estão se achando mais do que Chico Xavier. Escreve um livro, dois livros e já se acham mais do que Chico Xavier. Já se acham superiores. É o que nos fala aqui. Tais medianeiros estão enfermos, doentes. Tais medianeiros, com as suas faculdades enfermadas, passam a acreditar-se na condição de mensageiros, da renovação teórica e vivencial do Espiritismo, passando a adotar posturas pessoais que consideram de vanguarda, sem, porém, atinarem com o ridículo a que terminam por se expor. Se expõem ao ridículo e não deixam de prejudicar. Não deixam de prejudicar a imagem da doutrina. Porque as pessoas que não sabem separar o joio do trigo... Ora, aqui em Uberaba nós estamos cansados de ver pessoas que vêm nos consultar, vêm nos fazer perguntas a respeito de médiuns, de cura que estão fazendo isso, fazendo aquilo, médiuns de psicografia que estão fazendo isso, fazendo aquilo, recebendo mensagens assim assado, médiuns disso, médiuns daquilo, médiuns clarividentes e claraudientes, que são, vamos dizer assim, parecem que são mais poderosos, entre aspas, do que Chico Xavier. Tem médiuns aí que vê espírito o dia inteiro. Olha, isso é conversa. Não tem nenhum médium que vê espírito o dia inteiro ou conversa com espírito o dia inteiro. Isso é obsessão. É quase loucura. Isso é quase loucura, alienação. Onde é que já se viu? Isso não existe. Os espíritos não estão à disposição dos médiuns assim? Eu sei que tem muitos médiuns ouvindo isso que vão arrepiar. Não, mas comigo é diferente. Não. Não é diferente, não. Não tem. Não tem. E se você está escutando os espíritos o dia inteiro, é porque você não tem o que fazer. Se você está vendo os espíritos o dia inteiro, você não tem o que fazer. Porque quem tem o que fazer não fica vendo espírito o dia inteiro, ouvindo espírito o dia inteiro. Não. Tem o que fazer. Vai cuidar da vida. Você está encarnado na Terra para cuidar dos seus deveres. Não é? Agora, então, isso é uma coisa muito interessante. Acabam por expor a doutrina ao ridículo. E o pior é que tem pessoas que acreditam nisso. Tem médium aí falando que é a reencarnação de apóstolo. Tem médium aí falando que é a reencarnação de não sei quem, de fulano de tal, de grandes, gente grande. Eu não ouço. Eu não vejo nenhum médium falar assim. Ah, eu fui um coitadinho qualquer. Eu fui um delinquente. Agora estou na mediunidade para me redimir. É difícil a gente escutar isto. Doutor Odilon prossegue aqui. Inclusive tais medianeiros durante o sono são conduzidos por essas entidades aos planos espirituais inferiores, onde mais facilmente podem se lhe submeter a sugestões de natureza hipnótica. Então, como isso é grave, os espíritos que querem perturbar, eles tiram esses médiums do corpo, ou quando esses médiums saem do corpo pelo sono, eles são hipnotizados no mundo espiritual. São programados, sugestionados no mundo espiritual. Quando eles acordam, eles já estão com uma outra personalidade. Uma personalidade alterada. Uma personalidade alterada. E começam a agir. Olha como o assunto é sério. Verdadeiras sessões de programação mental induzida. Dificilmente identificada pelos que ainda não lograram suficiente discernimento para que saibam separar o joio do bom grão. Talvez muitos estejam a questionar a esta altura sobre a intervenção do mundo espiritual mais esclarecido. Quer dizer, onde é que está o mundo espiritual? Onde é que está o mundo espiritual? Impedindo, ou pelo menos advertindo os referidos sensitivos, a respeito das artimanhas das trevas por seu intermédio. Então, o doutor Odilon diz aqui, olha, os espíritos amigos jamais se omitem. E eles procuram esclarecer. Eles procuram orientar. Nós temos aí os livros, temos as obras sérias, temos os médiuns que estão trabalhando seriamente no anonimato, temos médiuns companheiros de ideal que estudam a doutrina e possuem bom senso, são sérios. Acontece, por exemplo, porém que não querem ouvir. Esses médiuns não querem ouvir essas advertências, esses alertas, que se afastam e continuam o seu caminho, infelizmente, com as suas mediunidades enfermas, trazendo muito prejuízo. Muita paz e até a próxima semana. Com você, vamos poder levar aqui a vida. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se no canal.